Tá com a gente aqui, a Ana Carolina. Tudo bem, né Carolina? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Tá criança de quantos dias? Treze dias. Treze dias, né? O Cário Ceciliano do Laboratório Biocroma. Cário, boa tarde. Boa tarde. Eu vou tentar pegar o neném aqui, pra gente não ficar mostrando muito o rostinho da criança, né? Ô, Cário, conta pra gente como é que foi feito. Ô, meu Deus, que menino mais lindo. Como foi feito o resultado desse... Como foi feito esse exame? Então, foi com a avó, a suposta avó. Isso, foi uma reconstrução genética, né? Assim como a gente viu no VT, com a mãe e o filho. E os parentes do suposto pai foram a mãe do suposto pai e dois irmãos dele. Uma irmã e um irmão. E nesse caso, então, a suposta avó da criança e dois tios, supostos tios. Exatamente. Agora, Ana, me conta o seguinte. Qual era a expectativa do seu companheiro pra nascimento dessa criança? Ah, era muito grande. Uns dias antes dele falecer, ele ainda tinha comentado comigo que tava muito ansioso pra conhecer os detalhes do neném. E eu falei pra ele, calma, logo, logo, ele vai chegar. Mas, infelizmente, não teve, né, oportunidade. Agora, e assim, tem alguém na família, na família dele, que tem alguma desconfiança, se ele é ou não é pai? Ah, sempre tem aqueles, né, que questionam, será que é, será que não é, mas ele nasceu a cara do pai, então... Mas por quê? Quando questionam, dizem o quê pra você? Não, é, será que é dele mesmo? Ainda mais que ele se foi, né, ele não tá mais aqui, então, pra confirmar mais ainda. Isso te incomoda ou não? Me incomoda muito, porque da minha parte, os meus sentimentos por ele sempre foi verdadeiro, e eu sempre tive a certeza da paternidade. Então, esse exame é muito mais do que colocar o nome do seu ex-companheiro na certidão, né, pra provar muita coisa também. Pra provar muita coisa, e também, eu penso em que meu dever como mãe, é o mínimo que eu posso fazer, né. Essa criança era muito esperada por vocês? Era, muito esperada, amado. Agora, quando você fala que era muito parecido com ele, nem sempre a semelhança... É, a semelhança às vezes engana a gente, né, no teste de DNA. O que que mais parece, olhando aqui o neném, o que que mais parece com o seu ex-companheiro? O rosto dele por completo e as entradas, assim, ó, porque o pai dele era careca, tinha essas entradas certinhas aí. Olha, o menino é bonito, viu, parabéns. Obrigada. Nossa, o Yuri da Terra tem vontade de ter um, né, Yuri? Coisa mais linda. Mas tá aqui, bem quietinho, bem calminho aqui. Agora, vamos então, Cairo, conta pra Ana qual foi o resultado, qual é o resultado desse exame, né, que pode comprovar ou não se o ex-companheiro dela é ou não o pai biológico dessa criança. Tá nervosa? Nossa, vamos lá, então. Vamos lá, então. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante e os parentes do suposto pai é existente, corresponde a 99,99%. 100%. Ó, tá comprovada a paternidade. O parabéns pra você. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa pra quem anda conversando demais? Olha pra aquela câmera 4 ali e pode abrir o coração. Eu sempre confiei em Deus, né, e sempre coloquei nas mãos deles e hoje eu tô aqui é por um propósito de Deus. Eu não entendo por que da partida do pai dele, eu não entendo por que eu tô passando por tudo isso, mas Deus sempre tem um propósito e... E aqueles que falavam, tá aí o exame agora, acabou, e é isso. Não, então, olha aqui, tá sorrindo. Ô, mamãe. Olha aqui, tá aqui a criança, o Cairo vai te passar o exame e com esse exame agora ela pode colocar o nome do pai na certidão de nascimento, né, Cairo? Com certeza, é direito dela e da criança. Cairo, obrigado, viu? Obrigado. Tchau pra você. Que o papai te abençoe essa criança, que essa criança ajude a transformar o mundo, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. E você também tem uma história que depende de um exame de DNA, você pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone é esse aqui, ó, 3254-9287. 3254-9287. Você também pode falar com a gente através do WhatsApp do Balanço Geral, que é o 982-22-0016. Não fica aí sofrendo com dúvidas, sofrendo com questionamento, acusação, não. Faça o exame de DNA e acabe com a dúvida de uma vez por todas. Entre em contato com a nossa produção, nós vamos marcar. Você do interior também pode participar, desde que você possa vir à Goiânia para fazer a coleta de material no Laboratório Biocroma. Você pode participar, você do interior do estado também. Aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau. 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 Tchau.